Não há dor que não passe. Não há desespero que a esperança não leve. Não há situação que a fé não salve. Se Deus lhe apresentou um desafio na vida, é porque Ele sabe que você vai ser capaz de superar e vai aprender uma importante lição na vida. Tenha a certeza que Deus jamais permitiria que você passasse por tamanha provação se Ele não soubesse que você seria capaz de ultrapassar. Não foi Ele que ordenou a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. As dores e cicatrizes podem ficar marcadas em sua alma, mas os ensinamentos de Deus também estarão cravados na sua alma. Não há crescimento sem sofrimento. Não há sabedoria sem dor. Resigne-se diante da vontade do Senhor. Reconcilie-se com a sua dor, com a sua vida, com os seus caminhos e entregue os seus passos a Deus. Ele saberá lhe guiar. Tenha paz e paciência.